O prefeito de Manaus anunciou aí o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Isso foi durante uma reunião com vereadores, onde também foram divulgadas novas leis municipais. O Luiz Rodrigues está ao vivo e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Luiz. É isso mesmo. Boa noite, Mariana. Boa noite pra você que assiste o Jornal em Tempo desta segunda-feira. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Manaus, onde nesta tarde houve uma solenidade para anunciar as novas 11 leis parlamentares que vão entrar em vigor, leis que vão beneficiar aí crianças e adolescentes, leis que vão beneficiar servidores e também figuras públicas aqui do município. Mas o prefeito Arthur Neto também aproveitou a solenidade para anunciar a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Os servidores ativos, na ativa da Prefeitura, receberão metade do 13º salário, dia 28 de junho, 59 milhões de reais. Os servidores, esses mesmos servidores, receberão o mês de junho, no mesmo dia 28, 124 milhões e 500 mil reais. E o pessoal da Manaus Previdência, o pessoal inativo, pensionistas e aposentados, eles receberão 36,9 milhões de reais. 36 milhões e 900 mil reais. Ou seja, no total nós jogaremos nas mãos das pessoas, para elas mexerem nas suas casas, comprarem o que quiserem, irem ao comércio, saudarem dívidas, o que for 220 milhões e 400 mil reais. Então é isso, Mariana. Deu para perceber aí que foi uma tarde de muito trabalho aqui na Prefeitura de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Notícia boa aí para os servidores, né? E olha só, gente, o acúmulo de ambulantes no entorno das feiras e mercados aqui da capital tem atrapalhado a passagem de pessoas e veículos em uma das regiões de maior movimentação no centro de Manaus. Nem a faixa de pedestres escapou da ousadia dos vendedores. O estresse é evidenciado pelo som das buzinas. Os carrinhos dos vendedores ambulantes estão por toda a parte. Nas calçadas atrapalham o ir e vir dos pedestres. Nas ruas, interrompem o fluxo dos veículos. Um caos que já faz parte da rotina da população. Encontrar uma vaga para estacionar o carro por aqui é um verdadeiro jogo de sorte. E não é só por causa da movimentação de veículos, é também em função dos ambulantes, que muitas vezes ocupam o espaço do estacionamento. Todos os dias é uma verdadeira briga por espaço. E essa briga acaba em confusão muitas vezes. Nossa equipe flagrou comerciantes informais vendendo produtos que precisam de refrigeração à temperatura ambiente. Alguns até instalam as barracas sobre as faixas de pedestre. Maurício chega todos os dias às seis horas da manhã e diz que esta é a única fonte de sustento da família dele. A gente precisa, né, mano? A gente está o dia a dia aqui. Está há mais de dez anos que a gente trabalha aqui, entendeu? Proprietária de uma loja na rua Barão do Rio Branco, Vivian reclama da desorganização e da sujeira que entope os bueiros. Porque o pessoal que está dentro da feira paga aluguel, paga taxas para vender o produto limpinho, bem manuseado. Esses que estão na rua estão para bagunçar o trânsito, sujar a rua, entupir os bueiros e que sofre o lojista. Ah, e sobre dirigir por aqui, é necessário superar um verdadeiro teste de paciência. Atrapalha muito. Isso que eu sempre falo, isso. Que era para as autoridades verem um... Isso aí, né, que falo tanto de tanta coisa e não falo desse sistema aqui que era para mudar, né? Uma lei municipal proíbe o comércio ambulante a uma distância menor que 200 metros de feiras e de mercados. Há, inclusive, ações de fiscalização para combater a venda irregular. Mas os ambulantes sempre retornam ao espaço proibido. Isso é cultural. Se você ver o que tem de caroço de Tucumã aí, você diz, meu Deus do céu. Agora sim você vai conferir aí o motivo do aumento aí da movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Manaus. Confira na reportagem. Férias do meio do ano chegando e muitas pessoas aproveitam para viajar. No Brasil ou até mesmo no Amazonas, o que não faltam são opções de destinos. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem a capacidade de receber quase 20 milhões de pessoas por ano e diariamente movimenta 8 mil passageiros. Atualmente, oito companhias prestam serviços aqui no terminal. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à MAP. Com uma alta de 12% na movimentação de passageiros, o aeroporto de Manaus teve mais de 900 mil embarques e desembarques nos quatro primeiros meses no ano passado. Nesse mesmo intervalo, o terminal teve quase 13 mil pousos e decolagens, um número expressivo que pode ser ultrapassado em 2019. Alexandre Nascimento é gerente comercial da MAP, uma das grandes empresas que atende a região. Ele explica o que pode ter ajudado esse crescimento. Esse ano, no Festival de Parintins, nós colocamos 118 voos extras para atender a população e já estamos disponibilizando mais voos, porque a procura foi bem grande. Então tem voos de retorno que a gente não tem mais vagas e já estamos disponibilizando outros voos. Mas com isso, contudo, com certeza cresce essa rotatividade e aumenta o número, consequentemente. A abertura para novos voos regionais e a procura por cidades que tenham eventos culturais, como é o caso de Parintins, também ajudam nessa questão. Olha, esse ano tem muitos casais apostando na criatividade para presentear no dia dos namorados. E, entre as preferências, decorações românticas para surpreender a pessoa amada. Ah, o amor! Quem disse que paixão é só para os novos casais? Seu Cisiano e Dona Solange estão casados há 34 anos, mas dizem que são eternos namorados. Tem mais aquele fogo, né? Até porque a idade não permite, mas a gente aproveita, né? Com o dia dos namorados chegando, eles já planejam uma programação a dois com direito a presente. Por falar em presente, o comércio já está agitado. Os vendedores fazem suas performances e lançam as promoções para fisgar os clientes. O Rafael foi um dos que não resistiu a um bom preço e já comprou o presente do amado. Vim fazer compras, que é um dia importante, né? E como ele me presenteou, tenho que presentear ele também. De acordo com uma pesquisa feita pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas no varejo devem crescer 2,2% em 2019. Artigos de perfumaria, roupas e calçados estão aí na lista de intenção de compras. Mas existem ainda aqueles românticos tradicionais que preferem dar de presente para sua amada ou amado um buquê de rosas. É uma data que o parceiro espera ganhar alguma coisa. Então a gente tem de rosa individual, que é uma rosa de 10 reais, a produtos de 2 mil reais. Então, independente do valor, tem sempre uma opção aqui para presentear a pessoa amada. E para quem pensa que só as mulheres gostam de ganhar flores, está enganado. Os kits masculinos também estão em alta. A loja oferece combos de rosas personalizadas para eles. A gente tinge a rosa branca de azul, quando a mulher quer, ah, eu quero, mas eu não quero dar rosa vermelha. Então a gente tinge de azul. Ou a gente sempre oferece, tem muita saída, os girassóis, né? E rosas amarelas como um todo. E tem também aqueles tradicionais que gostam de dar rosa vermelha, mesmo sendo para homem. A gente tem uma boa procura. E que tal comemorar o dia dos namorados com uma decoração romântica? Nessa época, a criatividade aflora. E com isso surgem novas oportunidades de negócio. Olha só a ideia da Tainá. Rosas espalhadas pelo chão, velas aromáticas, frutas e champanhe. Além dessa vista de tirar o fôlego. A ideia de fazer toda essa decoração para presentear a pessoa amada surgiu quando ela quis fazer uma surpresa para o marido. E hoje, há sete meses no mercado, o negócio já é um sucesso. Começou assim, vamos começar? Vamos começar. E aí a gente foi postando, né? Graças a Deus a internet ajuda bastante a gente a expandir esse negócio. Inclusive, gente de outros estados nos procuram para saber se a gente vai até o local fazer. Mas isso está nos planos, mas futuramente tudo envolve um planejamento. E está dando super certo, assim. O pessoal gosta bastante. Agora com todas essas opções, é só escolher a melhor maneira de presentear a pessoa amada. Seja com flores, roupas ou até mesmo com uma decoração romântica. O bom mesmo é comemorar essa data com muito amor. E as dicas. O Jornal em Tempo termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.